No vídeo de hoje eu irei mostrar a evolução das motos do Renato Garcia Irei revelar a sua primeira motinha de 3 mil reais até a sua última moto que vale quase 200 mil Ao total o Renato já teve quase 30 motos e eu irei mostrar todas Então já pega uma pipoca, uma batata frita e vamos pro vídeo CGFAN 125 A CGzinha é a primeira moto de quase todo jovem brasileiro E com o Renato não foi diferente Quem chega agora em seu canal pensa que a sua primeira moto foi a XJ Mas não, a sua primeira moto foi a CG 125 É a 150 não, é a 125 E ele comprou essa moto quando tinha acabado de tirar a sua habilitação lá por volta de 2012 para 2013 E foi um dinheiro que ele juntou por anos Para vocês terem uma ideia, a moto era ano 2008 e valia cerca de 5 mil reais Hoje ela vale uns 2 a 3 mil Eu trabalho aqui no centro Eu sou vendedor de pamonha Vendo pamonha doce, salgada E já é uma curiosidade O Renato vendia pamonha Eu não sabia dessa CGFAN 150 E foi nessa que surgiu a moto que mudou a vida do Renato Garcia Ele tinha uma FAN 125 e agora evoluiu e comprou uma 150 Ano 2014 A moto era praticamente nova Enquanto ele tinha uma velha 2008 Agora estava com uma novinha 2014 E essa moto foi um sonho em sua vida Então ele começou a gravar, fazer motovlogs Mostrou a potência da moto Mostrou os pós e o contra da motoca E nessa, inúmeras outras pessoas que também sonhavam com ela Começou a o acompanhar Começou a acompanhar o seu canal para saber da moto Teve gente que comprou essa motoca só por conta dos vídeos do Renato Na época ele pagou cerca de 7 mil nela Hoje ela vale uns 5 mil 1, 2, 3 e já Vamos lá que agora ele vai apanhar Agora vamos para a próxima moto Mas antes eu quero que você deixe aqui nos comentários Em qual ano você conheceu o Renato Garcia Deixa aqui nos comentários que eu irei ler, curtir e responder alguns comentários E também não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo Isso me ajuda demais E nessa o canal começou a crescer Começou a ganhar grana E ele comprou a tão sonhada 4 cilindros A XJ6 Cujo parcelou em mais de 30 vezes Ou seja, quase 4 anos pagando a moto E ele não tinha comprado a moto 100% com o YouTube Mas obviamente o YouTube o ajudou bastante E ele tem essa moto até hoje Foi a realização de um sonho em sua vida Essa moto era 2012 E custou cerca de 30 mil reais na época E muita gente conheceu o seu canal por conta dessa XJ6 Ele fez inúmeras proezas com ela Caiu, grau, viagens Pintou de inúmeras cores Foi uma moto icônica no seu canal Comenta aqui se vocês também conheceram o Renato por conta da XJ XT660 E com o Renato já vivendo do YouTube Já ganhando grana Já estando bem Ele resolveu realizar um outro sonho Comprou a XT E o incrível foi que ele não precisou desfazer da XJ A maioria das pessoas quando compra algo Um carro, uma moto Desfaz de um para comprar outro Mas o Renato não Ele saiu e sai comprando tudo pela frente Sem precisar desfazer de nada Na época ele pagou cerca de 35 mil nessa meiota Hoje ela vale uns 28, 27 Não sei se vocês se lembram Mas o Renan até bateu essa moto Depois comprou ela na mão do Renato Nossa, foi uma confusão que só O Renato não aproveitou muito ela CRF250R E agora veio uma moto que marcou o seu canal Uma moto que fez história Que ele fez muitas views e ganhou muita grana com ela Que é a sua CRF Ela era uma CRF2009 E era uma moto 100% para trilha E o recurtiu muito Na época essa moto custou cerca de 25 mil reais Até nilenda ele foi com ela E foi nessa época também que ele conheceu o Renan Fiorini Fidelizaram suas amizades E gravaram vários vídeos juntos E nessa o Renato já estava com 3 motos na garagem A XJ, a XT e agora a CRF Sendo assim, veio uma moto que não foi muito bem aceita no canal Ele não gravou muito com ela Que foi a icônica Ornett Todo mundo sabe que quem é time XJ Não pode ser time Ornett As duas motos são rivais de carteirinha As pessoas brigam entre si E quem tem uma passa longe da outra Só que o Renato, sendo rebelde Resolveu quebrar esse paradigma E comprou a Ornett Muita gente criticou, hateou, deu dislike Teve até pessoas que pararam de assistir o seu canal Então foi uma moto que ele pouco filmou Pouco falou e pouco aproveitou A moto era 2013 E custou cerca de 35 mil reais Essas motos esportivas, 4 cilindros Tem tudo o mesmo preço né 30, 40 mil reais Ah, e já aproveita e comenta aqui Se vocês se lembram dessa Ornett O canal dele era bem pequeno Pouca gente se lembra dela E continuando, se passou uns anos O Renato começou a deixar os motovlogs de lado E começou a focar só em carro Nem casa, nem viagem Mas após muitos pedidos de fã Ele lançou uma Tiger Essa moto não era muito esportiva Mas era excelente para viagem Essa Tiger era e ainda é Uma moto muito cara Ela custa cerca de 50 mil reais E o Renato aparentemente não gostou muito dela Não era uma moto boa para correr Era uma moto de tiozão viajar Yamaha R6 Agora vamos falar de uma moto Que também foi pouco filmada Que é uma moto que ele comprou Lá nos Estados Unidos Na realidade não sei se ele comprou Ou alugou E essa Yamaha R6 É uma moto que é linda Mas que aqui no Brasil As pessoas não curtem muito ela Ela é uma moto muito perigosa E que as peças são muito caras Nos Estados Unidos Ela vale cerca de 3 mil dólares Aqui no Brasil Vale quase 45 mil Mano, olha a frente Olha a frente dessa moto rapaziada Olha isso E eu lembro Eu vou contar já já Eu já contei aqui no canal A história que eu tenho com essa moto E tem uma parada assim Que eu falava assim Quando eu Antigamente eu não vi ela Eu falava Nossa mano Tá com o farol queimado O cara com o motão desse tamanho Não coisa o farol Não arruma o farol Aí eu fui ver Que uma é farol baixo E a outra é Farol alto mano BMW R1250 Então o Renato Começou a ficar mais maduro Começou a viajar mais E nessa comprou Uma moto tipo a Tiger Só que 100% melhor Que é uma BMW R1250 HP Cujo ano era 2019 Essa motoca É uma obra de arte Ela é tipo um carro Tem tudo Toca música Aquecedor de punho Oferece muito conforto E muita tecnologia E esse brinquedo Vale quase 90 mil reais Essa é a minha moto nova Honda CB1000 O Renato após o público Pedir muito Ele lançou essa moto E o público Tinha pedido muito E muito mesmo Pois ele já tinha feito Vários vídeos Andando nessa moto De amigos Andou nela nos Estados Unidos O Boquinha já tinha comprado uma Mas o Renato mesmo Não comprava E nessa Após 7 anos Ele comprou essa CB1000 E assim Ele ficou por muito tempo Com ela guardada Até que revelou no canal E deu uma volta com ela Também foi uma moto Que ele não gravou muito Não fez muita coisa Ele acabou dando ela pro Jota Mas o público Se amarrou demais O vídeo mostrando ela Tem mais de 1 milhão de views E essa motoca Vale quase 70 mil reais Ah E ela é do ano 2020 Comprei a minha CB1000 Agora chegou a hora De tirar ela da loja E nessa Após a CB Ele comprou uma moto Que era praticamente A mesma moto Mesmo torque Só que o design diferente Que é a CB1000R Essa Ele está com ela Até hoje E tanto ele Quanto o Thiago Quanto o Leo Também compraram E ficam os 3 mosqueteiros Com a mesma moto Eles devem até confundir E essa é uma moto linda Eu também sonho Com uma moto dessa É muito diferenciada E é a mesma coisa Da CB1000 Só que ela é muito Mas muito mais bonita A repissão da loja Minha moto nova Vamos embora E caminhando por fim Uma das motos do Renato Cujo é a mais cara A moto mais cara Da sua vida Que é a S1000R Zero KM Ano 2024 Essa moto é considerada Uma das mais rápidas E uma das mais caras Do mundo É uma moto Que custa quase 200 mil reais E é uma moto Muito rara Poucas pessoas Tem no Brasil Ela é da marca BMW E é uma moto Muito linda O Renato Está aproveitando demais Ela não é uma moto Esportiva E sim Super esportiva SS Eu fui na concessionária Da BMW E eu comprei A minha primeira moto Super esportiva Zero KM Na BMW E galera Simplesmente estou apaixonado Por essa BMW S1000RN 2024 Engraçado Quem tinha uma moto De 3 mil Hoje está com uma moto De 200 mil E já finalizando o vídeo Eu não posso esquecer Das 4 motos Que o Renato Recentemente comprou E mostrou no canal Uma outra XJ6 Uma Hornet Das antigas Uma Kawasaki E uma MT09 Eu acho que ele vai sortear Essas motos E pessoal Também Vale lembrar Que eu estou pulando motos Que ele gravou pouco Motos que ele comprou Para dar para o irmão Para amigo Motos que não teve Muito enfoque Em seu canal Pois assim O Renato já teve também Duas outras XJ6 Uma XJ6 Também em 2012 Branca Teve uma XJ6 2018 Azul O Renato teve Uma Titan 150 ESD Uma moto que era Bem diferente Super econômica Ele teve uma Twister de pista Só que ele não curtiu muito Teve uma outra Hornet Co-verde Teve uma Yamaha R6 Teve duas Titan CG 160 Para sorteio Teve uma Hornet Carburada Teve uma Falco 400 Teve uma Kawasaki Ninja 250 Cujo ele deu Para mãe Teve uma CB Twister Uma CB 250 E também teve Uma BMW S1000 RR 2013 Então o Renato Já teve várias outras motos Mas e aí Qual moto do Renato Foi a sua preferida? A minha que ele já teve É a CBR 1000R E a sua qual é? Deixe nos comentários Que eu irei curtir E responder a alguns E não esqueça De se inscrever no canal E deixar o like Isso me ajuda demais E valeu meus caramelos